A gente começa sempre pelo Atlântico, estou aí na tela mostrando para vocês todos os trades em aberto que a estratégia vem carregando, sempre chamando atenção para essa correlação entre a rentabilidade e o tempo posicionado em dias, aqui no eixo horizontal, tempo posicionados em dias enfatizando a importância da paciência, porque é um trade que acompanha, é um seguidor de tendências e sempre carregando os trades que estão tendo sucesso, que estão tendo performances positivas e liquidando o mais rápido possível trades que eventualmente sigam na contramão, trazendo algum prejuízo para a carteira. Roger, acho que não tem muito o que falar aqui, quais são suas considerações sobre esse nosso primeiro slide? Eu queria pegar um gancho do que você falou aí, que é a questão da paciência, viu, Cadu? Acho que assim, a gente batendo o olho nesse gráfico aí, ele mostra claramente aí as bolinhas subindo, né? Isso eu acho que é o primeiro indício aí para quem quer que esteja utilizando o Atlântico, de como essa estratégia lá performa de uma maneira racionalmente boa, né? Você vê claramente aí dos trades todos que o Atlântico entrou aí, as bolinhas vermelhas, ou seja, as que são negativas, todas elas pequenininhas, todas elas ali perto ali do nível zero, né? Ou seja, sendo cortadas rapidamente, acerto por aqueles dois pontos fora da curva ali, aquelas duas bolas um pouco maiores ali que a gente mencionou na semana passada. Eu acho que você vai falar um pouquinho mais delas hoje também, né, Cadu? Mas o interessante quando você fala de paciência, cara, é que para uma estratégia seguidora de tendência, como é o caso dessa estratégia, diferentemente da estratégia do Indy, que a gente vai ver mais à frente, o Indy que opera num prazo bem mais curto, a estratégia Atlântica é uma estratégia que ela trabalha ao longo do tempo, é um seguidor de tendência. Ao longo do tempo, ela vai dando resultados e vai dando resultados muito compensadores, como a gente pode ver por esse gráfico. Então é importante que a pessoa que esteja seguindo as indicações do Atlântico tenha paciência para ver os resultados que o Atlântico gera florescendo ao longo do tempo. E ao olhar para esse gráfico, a gente consegue ter a certeza de que é assim que funciona. Então se você acabou de entrar num trade, provavelmente o trade ainda é uma daquelas pequenas bolinhas ali que estão no canto ali, mais à esquerda do gráfico. Mas ao longo do tempo, você vê que a probabilidade que essas bolinhas se tornem bolas azuis e grandes, é muito maior do que a probabilidade de que elas se tornem vermelhas ali pequenininhas e eventualmente sejam cortadas da operação, encerradas pelo controle de risco do Atlântico. Então a palavra que você falou aí, que bem descreve uma operação seguidora de tendência como o Atlântico, é paciência. E para que você possa ter paciência, é bom que você esteja mostrando aí para a gente gráficos como esse, Cadu, que fazem com que a gente consiga acreditar na estratégia, olhando os resultados que a estratégia está gerando.